Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card, link na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, códigos gratuitos para você resgatar agora diretamente no seu Playstation 4 e receber vários itens. Vou mostrar aqui tudo certinho e antes de tudo já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. Sem perda de tempo e direto ao ponto, bora lá. Então galera, esses itens gratuitos para você resgatar e agora que você vai receber um código é sobre o desafio do Easter Eggs Playstation Plus. Isso mesmo, vou deixar o link na descrição para vocês conferirem aqui no site. Tá aqui ó, existem 18 referências de jogos escondidas em nosso novo vídeo sobre Playstation Plus, junto com a nossa jornada descoberta e veja quantos conseguem encontrar. Você ganhará um avatar exclusivo da Playstation como recompensa. Assista o vídeo, encontre 18 Easter Eggs escondidos, descubra curiosidades sobre os games que fazem parte do novo Playstation e ganha um conjunto exclusivo de avatares. Então, vou resgatar aqui, vamos procurar esses 18 Easter Eggs junto aqui. Bora lá, começar. E vamos ver se a gente acha galera. A gente pode pausar o vídeo e clicar. Ah, deixa eu pôr um pouquinho mais baixo. Opa, será que aqui é um? Não, então galera, é realmente ir clicando aqui para ver, cara. Se a gente, ó, aqui não é. Vamos deixar o vídeo rolar. Ó, opa. Aqui tem alguma coisa, hein. Ó, aqui ó. Aqui é um. É uma aventura, tal. Desconhecido espaço, garante muito desafio. Descubra que você é agora, tal. Isso aqui. Ah, esse capacete que eu encontrei, galera, é referente a esses jogos aqui. E aqui, vamos ver se tem alguma coisa. Ah, ó. Outro capacete referente a esses outros jogos. Ó, Neo, Final Fantasy XV. Bem legal, Naruto. Fiz aqui essa roupinha. Não, também não. Então, nessa parte aqui já tem dois. Ó, aqui, vamos ver. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ó, aqui não tem nada, não. Boboleto, não. Aqui, beleza. Ó, é Aquário. Opa! Aqui, referente a esses outros jogos aqui, ó. Beleza. Três já foi. Três já foi, hein. Então, contou. Contou, beleza. Opa, aqui deve ter algo, não. Ó, aqui, ó. Death Strange. Negócio lá do... Do bebê. Bem interessante. Vamos deixar rolando. Quatro já, hein. Aqui, muito na cara, né, velho. Teve nem como. Aqui, beleza. Aqui foi só o negócio do bebê mesmo, por enquanto. Opa! Do Bloodborne. Aqui, ó. Ó, do Alien. Ok. Ó, referente a Guardiã do Galáxia. Outros jogos aqui, ok. Beleza. Ó, Rise of Zero Dawn. Daqui, né, muito na cara. Beleza. Daqui, não, ok. Já foi. Opa! The Last of Us. Aqui, a correntinha. Fiz aqui. E esse anel aqui, hein. Ah, aí sim, ó. Legal. Harry Potter, né, e tal. E esses trenhos aqui? Ó, referente a outras coisas. Armas, ó. Referente a Fakua, essa Sin Scree de Valhalla. Clicar em todas as armas aqui, ó. Vai que, né, conta duas vezes, não sei. Aqui, beleza. Ok. E esse esqueleto? Ó, referente a On to Dawn. Medieval. Opa! Aqui é Ghost of Tushima. Ah, não. Death Stranding. É. Parece também. Opa, aqui é do Ghost of Tushima. Esse sim. A máscara do Ghost of Tushima. Beleza. Aqui. Ó, aqui também, ó. Death Gone, a roupinha. Beleza. E aqui? Não tem nada. Essa carne aqui. Não. Opa! E essa mão? Ó, essa mão, ó. Essa mão, Resident Evil. Beleza. Ah, mão, Resident Evil, ó. Survival War. Ok. Eita! E esse capacete aqui? Não. Ó, cachorrinho. Tem alguma coisa. Ó, beleza. Achada Colosso, Last Guard. Referente. Legal. Opa, aqui. Por que ser uma coisa você pode ser qualquer coisa? Frase interessante, hein? E aqui? Essas fotos aqui. Nada. Aqui não. A moeda da Uncharted. Quer ver, ó? Ah! Joguei, eu sei. Só isso. Eu não sei se eu encontrei os 18, galera. Mas encontrei bastante. Então, o vídeo aí pra vocês verem, ó. Recompensa. Já liberou pra mim aqui, ó. Só copiar e jogar no meu Playstation 4. E claro que esse código é único, né? Que não vai dar pra você resgatar. Porque eu já resgatei aqui no Playstation 4. Então aqui, galera, ó. No Playstation 4, vocês podem também resgatar no Playstation 5. Então, tanto Playstation 4 e Playstation 5. Dá pra vocês resgatarem os itens. Então aqui, eu vou colocar aqui no meu. Deixando bem claro. Esse código, galera, é único pra mim. Entendeu? Não dá pra resgatar esse código. Por isso, vocês têm que fazer o easter egg aí. Achar as imagens pra vocês também receberem. Beleza? É, que tal? Eu não sei se eu encontrei todos. Não sei se, dependente da quantidade, são itens diferentes. Mas tem TI. Vamos ver. Opa. Faltou um aqui. Agora sim. Ok. Ó, então, são três... São cinco itens. Tá mostrando cinco itens, ó. Esse código é para cinco itens. Resgatar. Beleza. Então, isso aqui, galera, são avatares. Como vocês podem ver, ó. Avatar, avatar, avatar. Cinco avatares. Então, confirmar aqui. Beleza? Confirmar os cinco avatares. Bem legalzinho, né? É um easter egg bem interessante. Já, a Sony já tinha feito isso algumas vezes. Achei a ideia bem legal mesmo para vocês conseguirem avatares, ó. Cinco itens. E aqui, vocês podem adicionar aí colocando lá em cima, ó. Vocês podem substituir o que vocês quiserem. Beleza? Então, é isso, galera. Código grátis aí para todos do PlayStation 4 e PlayStation 5 para vocês fazerem achar os 18 easter eggs. E se você gostou aí, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. E... 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 Tchau.